E aí galera, buenos! Oi, treinamento suave, aqui na parceria de Fernando e Manuel. Adelante Carlos Borgon, deputado Rarunes. Estamos em Parque Metropolitano hoje. Trilito, suave. Bueno, seguimos treinando para o Reto de Líndio 2023, vamos? Vamos, Parque Metropolitano. Já vamos por 11 km, ponto 3. Estamos iniciando a terceira volta. Bueno, esse é o treinamento para o Reto de Líndio. Para o próximo fim de semana, dia 24, vamos por 50 km em Ovale. Tchau! Finalizando aqui, trilito em Parque Metropolitano. 16,6 km. Uh! A umidade alta. Vamos! Uou! Está pago de Viernes Santo. E depois do sacrifício, vêm as bendições. Relaxar, comer um pouquinho. É isso galera, valeu! Beijo! Tchau! Tchau!